Música 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 Uhul! Solta o trap bolado! Música 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 Uma hora da manhã, velho Quem é que tá apertando a campainha? Música 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 Um cara com a máscara do Jason com uma serra elétrica na minha porta Certeza que se eu abrir aquela merda o cara vai me matar, velho O que será que eu vou fazer? Música Caralho, vou ter que ligar pra polícia, porra, polícia Alô, alô Tem um cara com uma serra elétrica na minha porta, mano Ele vai me matar, sério Corre, vai logo, rápido, rápido, rápido Música Música Ah, não dá nada Vamos ver o que eu quero, vou abrir O que? Música 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 Terminou? Agora sim Não, meu amor, eu não quero morrer Não, Jason, por favor, não me mata não O que? Te matar? Eu não quero te matar, gato Eu não sou o Jason, eu sou o primo dele O Gazon Oi, prazer O que? Você não quer me matar, velho? É um bobinho, esse daí é o Jason O meu é Gazon Sexta-feira 11, um atrás do outro E o segundo filme É sexta-feira 24 O Retorno de Gazon O meu primo, ele fez Fred vs Jason O meu é Frota vs Gazon E o próximo que vai vir É O Retorno de Gazon Terror no Panta Anal Nossa, cara, você me deu um susto, mano Mas e aí, você quer fazer um vídeo pro meu canal? Sim, cara Aproveitar pro Halloween E assustar aquela japonesada Que que você acha? Que tal? Não, nem fudendo, mano Acabei de comprar um ingresso aí pra Universal Vou lá curtir com os parça E curtir os brinquedos lá O que? Você não vai deixar? Hã? Tá bom, mano, calma, calma Relaxa, relaxa, relaxa Calma, tá bom, eu vou te dar o ingresso Toma, meu irmão Vai lá Vai lá, olha esse caralho aqui Obrigada, Kuma Nossa, que emoção Então partiu Universal, Japão Eu tô louco pra conhecer o Zé Que emoção Curta aí por mim, tá? Hello, infeliz Hello Oi Zé Zé Zé, sabia? Nossa Meu Deus, tô te conhecendo hoje, Zé Lindo Maravilhoso Chegamos no Universal O sol está incrível E sabendo que você tem uma maldição, Zé Sério O que que você vai fazer de merda hoje? Fala pra mim, fala Volta pra mim, Zé Cuta Chegamos no Universal Tchau 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 Fala Música 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 Marcia! Coimbra! Música Estou aqui segurando vela para esses caras aqui, eu odeio isso, meu Deus Sai de cima do meu bofe, eu não sei porque o Kuma grita tanto com você Agora, essa asinha aqui não merece o meu respeito Sai, sai, fica longe dele, eu não quero você aqui So remember, children, it's Wingardium Leviosa, swish and flick Wingardium Leviosa, ah Ah, Wingardium Leviosa, stop it, Ron, stop Wingardium Leviosa, ah Stop Ronald Weasley, it's Leviosa, ah, Leviosa Só,王, oh, 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 stop, uh, uh, oh, oh, oh Zizarrela Oh'ma Eu te amo! Oh, me acompanha, vamos ali no meio de todo mundo. Vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, velho! É nada! Ah! 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 É muito perigoso assustar os outros. Ok, ok. Eu quero que você desculpe. Ok, ok, ok. Vai. Ele falou que é muito perigoso assustar as pessoas. Como assim, caralho? Nós estamos em um evento de... Vai, nóia! Legenda por Sônia Ruberti